Música Comecei a correr com 10 anos, andando de bicicleta comecei a andar com meio ano. Meu pai ele corre de bicicleta também desde de novo e começou a me levar para as competições quando ainda tinha 7, 8 anos para assistir as competições dele. Aí ele me deu uma bicicleta de presente, me levou para competir uma prova ali na região de Maringá, que a gente mora. E eu fiz segundo, aí tudo começou ali. Aí ele me levou para uma outra competição também, regional. Aí eu ganhei, sempre na categoria Kids, tinha 10 anos. E até os 13, 14 anos foi tudo meio que na brincadeira, assim. Não treinava, brincava de bicicleta, né? Estudava de manhã e à tarde ficava brincando com meus primos. A gente ficava andando motonbike, pulando rampa. E o treino era isso, né? Andar de bicicleta, não era treinar. É uma coisa que não vou esquecer nunca, né? Eu acho que foi o início, foi onde tudo começou. E eu ainda brinco. Quando eu estou nas férias ali, eu pego motonbike e saio para brincar, para desestressar, para fazer coisas que durante a temporada eu não posso fazer, né? Que é você se divertir com a bicicleta, né? Não pegar a rodovia, fazer 5 horas, caminhão, subida, descida. Então, com certeza são coisas que eu ainda levo para a minha carreira.